Olá pessoal, eu sou Marco Aurélio e esse é o décimo episódio do nosso tutorial do Strumlabs Desktop. Desta vez vamos falar sobre os Widgets. Também desta vez nós estamos aqui na nossa cena principal. Aqui é a primeira cena das nossas aulas. Nós não vamos aqui entrar nessa cena aqui do tutorial, porque teria que refazer muita coisa aqui e acaba não sendo interessante. Acho que aqui vai render mais usar aqui a nossa cena principal. Então, o que são os Widgets? Widgets seriam basicamente ferramentas. Seriam como se fossem, digamos, programas. Vamos aqui só dar uma ajeitada aqui. Acho que está um pouco torto aqui. Vamos dar uma melhorada aqui. Vamos ajeitar aqui a câmera. Pronto. Então, seria como se fossem ferramentas, toolboxes, que estariam fora do Strumlabs. Vamos ver aqui, então, onde você adicionou os Widgets. Vai aqui em adicionar. Aliás, acho que eu apertei errado aqui. Vamos fechar isso aqui. Até porque está travando também. Mas é aqui, fontes. Aqui está. Vejamos aqui. Você pode descer aqui. E aqui você já acessa, mas você pode também clicar aqui. Pronto. Mais fácil. Tem aí um monte. E parece que os caras vão acrescentando mais coisas aí. Isso daqui é uma das partes, é um dos assuntos mais difíceis do Strumlabs. Então, você vai encontrar aí no YouTube vídeos longos de meia hora de duração onde o cara aborda apenas um desses Widgets. Tamanha é a complexidade do assunto. Além disso também, muitas coisas aqui, acho que deu uma travada aqui, que estão aparecendo aqui, são exclusivas da Twitch. Então, as opções que vão aparecer aqui dependem de qual é a sua plataforma de stream, onde você transmite. Então, se é no YouTube, as opções aqui serão diferentes. Se é no Facebook, também serão diferentes. Mas me parece que a plataforma Twitch é a mais completa, é a que oferece maior quantidade de opções. E é por esse motivo que, para ganhar dinheiro, muitos streamers têm preferido a Twitch do que o YouTube, porque o YouTube não oferece todas essas opções. Mas o chato é isso. O chato é que, para cada uma delas, você tem que estudar bastante mesmo. É um assunto complicado, não é algo intuitivo. Você tem que assistir a vários tutoriais e tem que ir tentando. Tenta de um jeito e tenta do outro. Você vai experimentando o comportamento do widget. E também você tem que ver como que o seu público vai reagir diante desses widget. Para mim, considerando que eu não tenho intenção de ganhar dinheiro com a Twitch, Então, a grande maioria aqui, não interessa. Só um minutinho. Caiu aqui a ligação. Vamos lá. Então, eu uso apenas dois widgets nas minhas lives. Um deles é esse daqui, caixa de chat. E o outro é esse daqui, contador de espectadores. Então, vejamos aqui a caixa de chat. Então, esse daqui é compatível com o Twitch, YouTube, Facebook e Trovo. Então, você vê aqui, nem todos aqui estão disponíveis. Esse daqui, por exemplo, parece que é exclusivo da Twitch. São emoticons aqui que são vistos no chat. Melhorando a interação do espectador por meio de feedback positivo. Então, isso daqui é interessante para quem tem 50, 100, 1000 pessoas assistindo ao vivo. Mas, para mim, isso aqui acaba não sendo interessante. Mas o certo seria estudar cada um deles aqui para ver qual é a proposta. Olha aí, tem um monte aí. E, realmente, é complicado demais isso aqui. Realmente tem que ter muita prática, muita habilidade. Aqui, por exemplo, aqui é o meta de inscritos. Esse aqui é compatível com o Twitch e YouTube. Agora, aqui para vocês, deu uma travada aí. Estou vendo aqui. Pronto, retornou. Mas, então, vamos ver aqui a caixa de chat. Aqui está. Então, vamos ver aqui, adicionar fonte. Vamos trocar o nome aqui. Vamos colocar dois. Porque depois vamos apagar. Vamos lá, então. Aqui está. Vamos ver aqui. Deu uma travada aqui. Pronto. Está dando umas travadas. Tem vários tipos aí. Vamos ver aqui a old school. Vejamos. Vamos ver aqui. Chunk. Chunk. Isso aqui é só uma simulação para você ver como que ele se comporta. Vamos ver. Essa é a boxed. Boxed. Vamos lá. Vamos ver aqui a clean. Esse daí dá uma animação aí, mas eu uso aqui essa aqui da Twitch, que é a padrão da Twitch. Mas, confesso que, ultimamente, isso aqui não tem feito muita diferença, porque poucas pessoas têm acompanhado ao vivo. A turma prefere acompanhar pelo YouTube, depois, a aula gravada. Então, acaba não usando muito. Raramente alguém comenta alguma coisa ao vivo. Mas, antigamente, na época do ensino remoto ou emergencial, os alunos eram obrigados a assistir a aula ao vivo. Então, realmente, eu já dei live aí com 45 alunos acompanhando. Então, naquela época, o chat rendia mais. Então, vamos fechar aqui. Pronto. Já está aqui. Já está funcionando. Então, vamos ver aqui. Escrever aqui uma mensagem. Teste. Olha só. Não está aparecendo. Tem que fazer alguma... Alguma... Algum ajuste. Então, vamos aqui. Vamos só ajeitar aqui. Vamos colocar no modo de desempenho aqui. Pronto. Então... Olha, como eu não configurei nada, então... Não está aparecendo aí. Então, vamos fazer aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Por que isso aqui está dando tanto recado aí? Então, como aqui é um pouco chato de olhar essas configurações, vamos pegar aqui o nosso... Chat que já está funcionando aqui, já está em operação. Vamos remover esse daqui. Ok. Vamos aqui, ó. Nessa parte aqui. Cadê? Não, não é aqui, não. Ah, aqui. Estava bem diante de nós. Vamos habilitar aqui. Agora, vamos escrever aqui. Olá, gente. Vamos ver aqui. Estamos com algum problema. Talvez a Twitch esteja com algum defeito. É muito azar ter acontecido isso aqui justo agora. Ah, já sei. É o modo de desempenho. Ah, não. Será que é o modo de desempenho? Vamos tirar aqui do modo de desempenho. Vamos tentar mais uma vez aqui. Acho que a Twitch está fora do ar. Vamos ver aqui. Ah, apareceu ali. Dá para ver. Vamos tirar aqui a... Opa. Cadê aqui? Aqui. Ok. Então, pronto. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. É C... Mundo... Teste. Pronto. Então, está funcionando. Eu até pesquisei sobre deixar um fundo numa outra cor acompanhando o texto. Mas, por enquanto ainda não deu. Vamos voltar aqui para... Para aqui o nosso compartilhamento. Só um minutinho. E vamos voltar aqui. Está aparecendo ali. Então, agora, se eu quiser limpar a tela, eu simplesmente vou aqui e desligo aqui. Quando eu retorno, ela volta zerada. Vamos escrever aqui. De novo. De novo. Olha lá. Aí, voltou. Dá para ver aqui. Ok. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na configuração aqui. Porque o outro ali não estava funcionando. Então, aqui... Vamos ver aqui. Cadê o meu mouse? Então, aqui tem um delay muito baixo. Eu acho que isso aqui é o padrão, eu acho. É o padrão. Então, você pode depois testar aí. Porque essa configuração está funcionando. Ok. Vamos fechar aqui. Agora, vamos para o segundo widget, que é o contador de espectadores. Dá para ver. Cadê aqui? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Aqui está. Cadê minha outra mão aqui? Está difícil aqui, hein? É porque ele é espelhado. Aqui. Mas que dificuldade que ia acertar isso aqui. Olha só. Está espelhado aqui. Aqui. É até um exercício aqui de coordenação motor aqui. Então, aqui está o nosso contador de espectadores. E aqui na nossa cena, ela fica aqui nessa parte da aula aqui. Então, eu coloquei esse color search aqui para dar um contraste. Olha aí. Então, ele dá um contraste ali. E... Opa. Pronto. E aqui é o contador de espectadores. Olha lá. Você vê que quando você manda ligar, demora um pouquinho ali. Porque tem que acessar o servidor. A Twitch. E vamos aqui retirar aqui essa... Esse compartimento para vocês verem. Ok. Agora tem que olhar aqui para a outra tela. Então, olha só. Aqui, olha. O color search aqui, olha. E fica atrás ali para dar um contraste. E o contador, propriamente dito. Vamos ver aqui. Olha lá. Liguei. Demora um pouco para acionar. Eu não sei porque tem esse um aí. Porque é só robôs, né? Acho que a própria... Talvez a própria Twitch que está monitorando a transmissão, talvez ela se considere como uma pessoa visualizando. E é bacana isso daqui também. Porque se você está offline, esse número vira zero, né? Então, toda vez que eu vejo zero aí, então eu já sei que eu estou offline. De vez em quando eu estou online e aparece zero também, mas é muito raro. Ok. Agora, então, vamos ver como é essa... Essa configuração aí. Vamos compartilhar aqui. Ok. Então, vejamos aqui. Deu uma travada. Então, esse contador de espectadores aqui, para adicionar, é só ir aqui nos widgets. Aqui, ó. Opa. Está travando aqui. Contador de espectadores. Então, são esses dois aqui os que eu uso. Os outros eu nunca usei. Então, vamos ver aqui. Deixa eu clicar. Olha lá. Contador de espectadores funciona na Twitch, no YouTube e no Facebook. Ah, também serve no Trovo aqui. Eu nem sei que plataforma é essa. Vamos ver aqui. Se tem alguma opção. Não. Não tem aqui nenhuma opção. Vamos apertar cancelar. Será que ele cancelou? Travou aqui. É, né? Ok. Cancelou. Então, vamos aqui. Acho que aqui não vai ter nenhuma opção. Vamos tentar de novo aqui. Você pode escolher a fonte. Vejando que aquele símbolo aqui, ó, é a plataforma de string que coloca. Então, imagina que se fosse o YouTube, seria outro logotipo. A cor da fonte. O tamanho da fonte. E aqui temos a configuração do navegador. CSS. Não sei o que é CSS. Acho que é script. Alguma coisa é script. Aqui é o atualizar o cache da página atual. Controlar áudio. Aqui tem umas opções que eu nem sei do que se tratam. Então, eu deixei no padrão aqui. Então, quando você desliga o widget, ele para de monitorar. Então, vamos fechar aqui. Ok. Então, isso daí é tudo que eu sei sobre widgets. Até agora, não encontrei nenhum outro widget aqui que seja interessante para mim. Então, pessoal. Isso é tudo por hoje. Olha, travadinhas básicas aqui. E vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.